Olha aí fiel torcedor, olha o que o Yuri Alberto, o atacante camisa 9 do Corinthians, falou após marcar um gol na Neo Química Arena contra o time do Grêmio, o gol da virada do Corinthians. Ele que não fazia gol com a camisa do Timão há bastante tempo, voltou a marcar e desabafou e agradeceu muito na entrevista. Dá uma olhadinha o que falou o Yuri Alberto e depois deixa o seu comentário. Só uma observação, o Corinthians não estava jogando nada, time mal treinado pelo Luxemburgo, mas numa loucura que nem os jogadores sabem o que aconteceu, o Corinthians virou. Dá uma olhadinha no que falou o Yuri Alberto aí. Vamos explicar essa loucura cara, 2x0 não é um resultado comum, não é comum o Corinthians sair perdendo 2x0 no primeiro tempo aqui em Taqueira e 3 gols, em tão pouco tempo. Vamos explicar a loucura que foi essa virada. Cara, é uma virada de chave boa, é difícil a gente começar o jogo tomando de 2x0, mas logo o time já virou essa chave e a gente buscou os gols. Gloradeuza no final do primeiro tempo aí, essa virada. Gloradeuza também agradeceu a Deus por purificar o nome dele, por botar marcar aqui na arena, que é muito importante. Agradecer a todos os familiares também, todos do time que me ajudam pra caramba aí. Acho que é bom a gente manter esse ritmo e buscar essa vitória ligada, que vai ser importante pra nós a tabela. Valeu, Yuri. Você é corintiano é bom, Betão? Demais. É o jogo da vida e o gol está só em brincadeira. É o jogo da vida e o gol está só em brincadeira.